Nossa amiguinha de 11 anos Tá aí? Conseguiu escrever Ah, foi? Caio, escutei sua conversa com a minha mãe Eu já tava com a minha mochila pronta pra ir embora hoje à noite Nesse fim de semana ela me disse que eu sou um peso Ela disse que preferia que eu não fosse filha dela Tô na casa de uma amiga Eu vou pra casa do meu pai Ele me enviou dinheiro pra um presente de Natal, sabe? Eu vou comprar uma passagem pra casa dele com esse dinheiro Eu vou tentar comer menos e emagrecer Por favor, meu filho Beijos, gosto de você, Caio Eu também, eu não sei ainda nem como é a sua carinha Mas eu gosto de você Gosto mesmo E eu espero que você vá me dando notícias E mais do que isso Você consegue pegar hoje O recorte dessa minha conversa Com a sua mãe e com você Vão estar lá no caiofabiovides.com No meu mural Mande pro seu papai ver antes de você chegar lá Pra ele já ir sentindo o que que tá acontecendo E converse francamente com ele a respeito Peça a ele, se for o caso, depois de me ouvir Pra me procurar aqui amanhã escrever Eu vou estar por aqui, tá bom, querida? Eu gosto muito de você, tá? É sincero, de coração Conta comigo Eu sou só Essa Pessoinha de longe Mas eu acho que eu posso te ajudar Eu olho pra você Vejo aquele gatinho No início do nosso papo de graça De hoje Aquele gatinho Sem saber descer da árvore E infelizmente Olha aí você, ó Entalada na árvore Ah, como é que eu saio daqui? Infelizmente Quem Os que poderiam te ajudar até aqui Não tiveram a iniciativa da gata mãe Que foi, deu um toque Ensinou o caminho pra descer Eu tô de longe Eu não tenho esse poder Mas Deus me deu a graça De, pelo menos virtualmente Chegar até aí E meter a boca No seu cangote psicológico Pra você sentir o calor Da nossa pegada Do nosso amor Do nosso carinho Do nosso desejo de vida Por você E você tá precisando Mais de estímulo, minha filha Do que de qualquer coisa E eu peço ao Espírito Santo Que faça com que Esse estímulo Que nós estamos te dando Hoje aqui Dê a você a capacidade De descer Desse pau De alienação Desse galho De angústia Onde você tá Você vai descer Você vai encontrar abrigo Eu espero que o seu pai Tenha toda a sensibilidade Pra entender Faça-o me ouvir Ele vai compreender Bem melhor E faça-o crer também Que ele pode ter em mim Um ajudante aqui A distância Um conselheiro carinhoso Pra com você E pra com ele Tá bom? Desça aí gatinha Só agora é tua vez Ó Vai descendo Vai descendo Vai gatinha Olha você Você tá chegando lá Minha filha Já chegou Não hesite Vá Agora é um saltinho final Pô Espero que chegue na casa do papai E que ele receba você E que ele receba você Como um verdadeiro pai Vem me vê TV O canal é você Vem me vê TV Vem me vê TV Vem me vê TV Vem me vê TV Obrigado.